Olá turma, tudo bem primeiro ano? Dando continuidade então ao assunto de relações estequiométricas. Na aula passada nós vimos o que são essas relações, a relação de massa versus massas e a relação de mol versus mol. Na aula de hoje vamos conversar sobre a relação de massa ou mol versus moléculas e massa ou mol versus volume. Certo? Bom, massa ou mol versus moléculas. Temos que lembrar automaticamente da relação. 1 mol equivale a quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Não pode esquecer dessa relação. Então 1 mol equivale sempre a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Grama, se você sabe qual é a grama por mol, qual é a massa molar daquela determinada substância, você consegue relacionar a massa molar com 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Perfeito? Então para nós termos essa base, vamos ver aqui. Para determinar essa relação, vamos observar essa equação. 2 ferros reagindo com 6 mols de ácido clorídrico, produzindo 2 mols de cloreto de ferro cloreto de ferro e gás hidrogênio, cloreto férrico no caso. Olhando aqui, consideramos 112 gramas de ferro que reage com ácido clorídrico. Determine o número de moléculas de hidrogênio produzidas. Vamos lá então, turma. 112 gramas de ferro reagindo com ácido clorídrico totalmente. Qual é o número de moléculas produzidas por hidrogênio? E H2. Então, olhando essa equação, a primeira coisa que nós temos que lembrar. Quanto que equivale 1 mol de ferro em massa? Vamos lembrar lá? 1 mol de massa de ferro, a massa molar de 1 mol de ferro, de ferro, na real, vou colocar aqui, equivale a 56 gramas por mol. Certo? 1 mol equivale a 56 gramas de ferro. Certo? Então, você sabe que 56 gramas equivale a 1 mol. Ele está falando que você reage com 112 gramas de ferro. Opa, 1 mol equivale a 56. 2 mols de ferro equivalem a quanto? 112. Então, na nossa equação aqui, você já sabe que 112 gramas, de ferro produzem 2 mols de ferro, produzem 3 mols de gás de hidrogênio. Perfeito? 112 gramas de ferro produzem 3 mols de gás de hidrogênio. 3 mols de gás de hidrogênio. Perfeito? Consegue visualizar esse raciocínio? Visto isso, quantas moléculas de hidrogênio são produzidas? Quanto que equivale 1 mol de moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23. 6 vezes 10 elevado a 23. Logo, então, você sabe que 102 equivale a 3 mols aqui? 112 gramas de ferro produzem 3 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás de hidrogênio. Perfeito? Então, fazendo esse cálculo, 3 vezes 6,02 vai dar 18,06. Se eu não me engano, 18,06. 2 vezes 3, 18,06. Logo, então, 112 gramas de ferro produzem aqui, ó, 18,06 vezes 10 elevado a 23 moléculas de hidrogênio. Perfeito? Poderia montar essa equação, é, repetir, poderia colocar lá, ó, 112, é, 102 mols, 2 mols de ferro. Vale a 3 mols de hidrogênio. Assim fica até mais fácil para vocês entenderem. 2 mols de ferro produzem 3 mols de gás de hidrogênio. 2 mols de ferro equivalem a 112 gramas de ferro, que coincide com o que o exercício está pedindo. Se o exercício pedisse qualquer outro valor, vamos supor que pedisse qualquer outro valor de, é, de quantidade de ferro. Colocasse aqui, vamos supor, 100. Você colocaria, você saberia que 112 gramas produz 3 vezes 6,02 vezes 10,23. Totalizando, então, 112 gramas e que produzem essa quantidade de moléculas. 100 gramas de ferro produz X. Se o caso do exercício perguntasse 100 gramas, se o caso do exercício perguntasse quantas moléculas de hidrogênio você produz a partir de 90 gramas de ferro, você colocaria o 90 aqui e faria a regra de 3. Perfeito? Nesse caso, o exercício, ele coincide a massa que ele pede para você, coincide com a massa que você tem ali em 2 mols de ferro, uma massa mais exata. Mas, qualquer, sempre, qualquer relação, você tem que lembrar dessas regras de 3 e fazer sempre as relações de mol com massa molar, mol com quantidade de matéria e, agora, mol com volume. Quando a gente fala de volume, sempre é importante vocês lembrarem que o volume, ele vai ser 22,4 litros, 1 mol de gás, nas condições de pressão e temperatura adequadas, vai equivaler a 22,4 litros. Qualquer outra condição de temperatura ou pressão, você vai ter que usar a equação de Clapeyron. Então, P, pressão vezes volume é igual a NRT, perfeito? Qualquer outra condição. Visto isso, nós temos aqui uma outra equação, na qual, vamos ver se está balanceado, 1 ferro, 1 ferro, opa, SO4, SO4, H2, H2, equação balanceada. Nesse caso, ele pergunta aqui para a gente, com base na reação, aqui, qual o volume na CNTP de gás de hidrogênio, supondo que foram utilizados 448 quilos de ferro metálico, perfeito? Então, vou apagar aqui. Ferro metálico, ele está relacionando aqui, ó, massa com volume. Quantos, ó lá, ó, com base, qual o volume da CNTP de gás, ele está perguntando? E ele fornece a massa. Você sabe que 1 mol de ferro, 1 mol de ferro possui quantas gramas? 56 gramas, perfeito? Na nossa equação aqui, ó, ferro mais ácido sulfúrico produzindo sulfato ferroso mais gás de hidrogênio, você verifica que, ó, é 1 mol, 1 mol de ferro produz 1 mol de gás de hidrogênio, uma relação de 1 mol para 1 mol. O que isso significa, então? O que isso está significando? Que, ó, 56 gramas de ferro, porque é 1 mol, para 1 mol, quanto equivale, qual é a massa maior de ferro? 56 gramas. Logo, então, 56 gramas de ferro estão produzindo 1 mol de gás de hidrogênio. Quanto que ocupa 1 mol nas condições de CNTP? 22,4 litros, 22,4 litros, 22,4 litros de gás de hidrogênio. Perfeito? O que ele está perguntando? Supondo que você utiliza 448 quilogramas de ferro, quantos litros, qual que é o volume de gás de hidrogênio que você produz? Turma, 448 quilogramas. 448 quilogramas equivale ao quê? Ó, 448 mil gramas de ferro para, ó. Faz a regra de 3, daí, ó, você vai multiplicar 448 mil, ou 448 vezes 10 da terceira, também vai fazer, 448 mil, vezes 22,4, divididos por 56, você vai chegar em 179 mil e 200 litros. Só para uma questão de economização, questão de número aqui, x, então, ó, 56x é igual a 458 mil vezes 222, é igual a 4, você fazendo a regra de 3, você descobre que x aqui, ó, equivale a 179 mil e 200 litros de gás de hidrogênio, certo? Dessa maneira, você tem a equação, você balanceia a equação, você faz as relações, simples assim, tranquilo? Que pode confundir um pouco, mas passo a passo você consegue ir destrinchando os exercícios, certo? Para ver se está tudo certíssimo, tranquilíssimo, vamos pegar esse exercício aqui, ó. O peróxido de hidrogênio, ao entrar em contato com o fermento biológico, utilizado na fabricação de pães em padarias, sofre decomposição em água e oxigênio, como mostrado na equação. 2 mols de peróxido de hidrogênio, se torna 1 mol de gás oxigênio e 2 mols de água, perfeito? Com o objetivo de produzir O2 para uma reação química, um estudante fez o uso do conhecimento apresentado anteriormente e obteve 150 litros de O2 medidos em CNTP, ou seja, mediu as condições padrão de temperatura e pressão. A quantidade em gramas do peróxido de hidrogênio utilizado na produção do oxigênio gasoso foi de aproximadamente... Vamos lá, então. Primeira etapa. Transcreve a equação para onde você vai trabalhar. Vamos lá. Peróxido de hidrogênio sendo decomposto em oxigênio e água. Ele está falando que são 2 para 1 para 2. Está balanceado? Vamos dar uma olhada. 2, 4 hidrogênios, 4 hidrogênios, 4 oxigênios, 2, 4 oxigênios. Essa equação está balanceada. Ok. Então já temos a primeira e a segunda regrinha lá. Isso já foram cumprido. Terceira regra. Vamos anotar o que ele está pedindo e ver o que nós temos e o que ele está pedindo para nós executarmos as regras de 3. Ele fala o seguinte. A quantidade em gramas de peróxido de hidrogênio utilizada na produção do oxigênio gasoso que foi de 150 litros. Tá. Então, turma. Qual que é a relação? Você sabe que 2 mols de peróxido de hidrogênio produz 1 mol de oxigênio gasoso. Certo? Ele relaciona daí. Ele quer saber a relação de massa, turma. A relação de massa. Qual que é a massa molar do peróxido de hidrogênio? Vamos lembrar lá. Vou fazer aqui no cantinho. Ó. Hidrogênio. Qual que é a massa molar de 1 hidrogênio? Equivale a 1. 1 vezes 2. 2 gramas mol. Só do hidrogênio. Aqui no caso. É oxigênio. É 16. Vezes 2 oxigênios. Dá 32 gramas. Somando isso aqui, a massa molar do peróxido de hidrogênio é 34 gramas por mol. Logo então, ó. 2 vezes 34 gramas. Perfeito? Você tem 2 mols e 34 gramas. 1 mol que vale 34 gramas. 2 mols, 2 vezes 34. 2 mols que estão produzindo 1 mol de gás oxigênio. 1 mol de gás oxigênio está no CNTP? Está. 22,4 litros. Perfeito? Até apagar essa setinha aqui. O exercício falou que você produziu 150 litros de O2. Quantas gramas de peróxido você utilizou? X. De tal maneira então, turma? Aqui, ó. 2 vezes 34. 2 vezes 34. 2 vezes 34. 68 gramas. Correto? 68 gramas. 68 você vai multiplicar com 150. E 22 com X. De tal maneira então, que vai fazer a regra de 3. Você vai ver lá que X equivale, ó. 68 vezes 150, divididos por 22,4. Perfeito? Você vai fazendo lá as unidades, cortando certinho. Se você fazer esse cálculo, você vai verificar aqui, ó. Aham. 68 vezes 150, dividido... Opa. 68 vezes 150, divididos por 22,4. Equivale a 455,36. 0,357. Então aqui, ó. Gramas de peróxido. Você partiu... Ah, deixa eu colocar aqui, né? Ali, ó. De peróxido. Então a partir... Você obtém 150... Você obtém 150 litros de oxigênio na CNTP. Você partiu de 455,357 gramas de peróxido de hidrogênio. Correspondente ali, ó. Alternativa D. Perfeito? Dessa maneira então a gente encerra essa aula relacionando. O mol massa com número de moléculas. Mol massa com volume. Grande abraço. Aguardo vocês na próxima aula. Até. Tchau. 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 Obrigado.